Boa tarde pra você de casa que tá com uma invejinha porque a gente comeu esse bolo cookie. Ó, te adianto que é realmente maravilhoso. E eu nem sou tão fã de chocolate, eu sou fã de doce. Mas o chocolate eu não gosto muito não, mas esse daí ó, vale a pena, viu? Vale a pena engordar, vale a pena pegar a receita lá com o Tribuna Notícias, viu? E fazer em casa, pro fim de semana então, ó, aprovadíssimo. Olha, a gente começa sexta-feira com essas imagens maravilhosas, feitas pelo nosso cinegrafista Alberto Pires. Ele percorreu bairros de Vitória, registrou como as ruas e avenidas estão ainda mais bonitas e coloridas. São os IPs rosas que dão esse toque no visual. Ao todo, gente, são mais de duas mil árvores dessas espalhadas pela capital. Um verdadeiro espetáculo da natureza, não é mesmo? Olha que coisa linda. Ó, fica com o Ronda, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Sobre essa primavera que tá chegando. A gente, infelizmente, vai ter que falar dos B.O.s do dia. Gente, no Nordeste, Noroeste do Estado, perdão. Olha, respira, porque essa notícia não é bonita não, tá? Em Vila Pavão, um casal foi preso, acusado de matar o próprio filho. Ai, gente, um bebê recém-nascido. O bebê foi asfixiado, em seguida jogado em balde com água. E os pais jogaram o corpo da criança num terreno baldio. Um morador sentiu o forte cheiro saindo do local, acionou a polícia. Os pais do bebê foram presos, confessaram o crime, disseram que a mulher teria tentado um aborto, tomando remédio. E a criança nasceu saudável. Olha que absurdo! Por causa disso, eles decidiram cometer o crime. Não dá pra acreditar, né? Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento. É muito triste. Eu, como mãe, eu tô, assim, realmente engasgada com essa situação. É muito triste. A gente fica arrepiado, porque tanta gente querendo um filho, né? Filho é bênção de Deus. Quando a gente tá grávida, a gente se sente até um pouco divina, né? Por essa transformação de você tá gerando uma vida, são pessoas que realmente não têm amor no coração. E se não querem o filho, eles poderiam levá-lo pra adoção. Com certeza um casal estaria aí de braços abertos pra poder criar essa criança maravilhosamente bem. Infelizmente. Olha, vocês vão ver agora o flagrante de uma tentativa de assalto em Jacaraípe, na Serra. Um bandido chega em um churrasquinho, finge ser cliente e anuncia o crime. O dono do local se revolta e reage à abordagem. Que perigo, né? É hora do Olho Vivo. A Kombi de churrasquinho está estacionada na principal avenida de Jacaraípe, a Abdo Saad. Agora reparem a ação desse homem, um falso cliente. Ele pede um churrasquinho e na hora de pagar, tiram uma arma da cintura e anuncia o assalto. Com a arma apontada para o atendente, ele chega a entrar na Kombi. Mas a vítima tem uma reação inesperada. Pula em cima do criminoso. Os dois chegam a cair na calçada, lutam e a arma do bandido cai. A briga continua até que o ladrão consegue sair e foge correndo, deixando a arma para trás. Gente, vocês viram que absurdo? Não se pode nem mais ter um carrinho de churrasquinho na rua. Até churrasquinho os bandidos estão querendo roubar. O que é isso, gente? Que olho grande. E você viu a maldade do cara, do bandido? Ele chegou a pedir o churrasquinho, deu a mordidinha e anunciou o assalto. A gente faz sempre aqui o alerta, né? Que não se pode reagir a nenhum tipo de assalto, que é a vida da gente que está em risco. Por sorte do dono do churrasquinho, a arma era de brinquedo. Eles entraram ali em luta corporal, como a gente viu. Não aconteceu nada, entre aspas, muito mais grave. Mas a gente sempre faz esse alerta. Por outro lado, a gente vê que as pessoas já estão muito cansadas, né? Você vê que o cara está lá, montou o carrinho de churrasquinho todo direitinho, está trabalhando à noite. E aí, do nada, vem um ladrão para levar o que é dele. Realmente, a gente fica indignado. Não dá para acreditar numa coisa dessa, né? Então, ó, fica aí as imagens. É um alerta para todo mundo. E para a polícia também botar esse cara onde deve colocar, né? Atrás das grades. Olha só até onde vai a ingratidão e a crueldade de um ser humano. Este homem aqui no LED é Adriano Oliveira Santos, de 32 anos, preso em Vinda Nova do Imigrante. Ele é acusado de matar um homem. Adriano é andarilho e, ao passar pela cidade, foi acolhido por um homem, identificado como Luciano. Luciano tinha uma rotina de trabalho fora, né? Ficava o dia inteiro fora. E no fim do dia voltava para casa. Foi exatamente neste retorno que ele flagrou, gente, o Adriano furtando os pertences da casa dele. E os dois entraram em luta corporal. E você acredita que o Luciano acabou sendo morto a pauladas? Após o crime, o suspeito fugiu, levando o dinheiro e os pertences da vítima. Três dias depois, ele foi preso na rodoviária tentando fugir da cidade. Puxa vida, né? A gente quer ter esperança no ser humano. Faz uma caridade dessas. Você vê o andarilho, você tem compaixão pela pessoa, coloca dentro da sua casa, acredita que ele vai mudar de vida. E é morto. Quanta maldade. Quanta falta de gratidão e de amor. Esse cara, o andarilho, poderia ter a vida transformada. Teria um amigo, né? Com ele nessa nova caminhada. Mas, infelizmente, escolheu o caminho errado. Ainda tentou fugir e foi preso. Olha, agora a gente vai falar, vamos continuar nessa câmera, que a gente vai andando pra lá te mostrar uma notícia muito boa. No próximo domingo, o Capixaba Capi vai realizar o sonho do seu carro na sua garagem. Aliás, gente, carro não, são carros. Tem um Toro Endurance, mais um Fiat Mobi Easy, juntos, só no quarto prêmio. São dois carrões juntos, gente. Olha, ainda tem R$ 5.000,00 no primeiro prêmio, R$ 5.000,00 no segundo prêmio e uma Honda PCX 150 no terceiro prêmio. E o giro da sorte também é especial. Presta atenção, são 10 smartphones Samsung Galaxy no valor de R$ 1.000,00 cada. Ou seja, você sai com o telefone na mão e o carro na garagem, né? Sabe qual a melhor parte disso tudo? Pra concorrer a todos esses prêmios, é só você adquirir o seu certificado por apenas R$ 5,00. Você já sabe, né? E comprando o Capixaba Capi, você ainda ajuda a Vitória Down. E você pode comprar esse seu certificado, você já sabe aonde, né? Pode ser no ponto de venda, pode ser pelo site ou pelo aplicativo disponível no Android e iPhone também, muito fácil. Certificado de Contribuição Capixaba Capi, custa pouco sonhar. Chegou o momento da participação das comunidades. Hoje o vídeo é do bairro industrial em Viana. O Elianay Martins levou um susto daqueles quando passava por uma avenida escura. Ele quase atropelou um motociclista. O local estava um breu e não dava pra enxergar nada. Conta pra gente, Elianay. Olha a escuridão aqui, chegando no bairro industrial. Queria pedir a ajuda de vocês aí pra comunicar. Colocar esse vídeo nas redes, nos jornais. A gente nos ajuda por causa que eles consertam isso aqui e depois voltam a dar defeito novamente. Quase não dá pra clarear algum carro. Fora os buracos, né? A gente só vai conseguir ver iluminação cá já na ponte do Beira-Rio. Já quase findando o bairro industrial. Município de Viana. Então pedimos ajuda aí ao prefeito, ou órgão, secretaria de obras. Aí é onde que vem chegar a iluminação. Já imaginou se tentar assaltar o carro, a moto da gente? Ou se alguém atravessar na frente também? No escuro desse não dá pra ver nada. Valeu? Desde já eu agradeço aí. Bom trabalho pra toda a equipe aí. Valeu, amigo do Ronda. Tá valendo isso aí. Obrigada pela sua participação. E a gente vai dar o retorno agora pra você. A prefeitura de Viana diz que foi identificado um problema no gerador de energia do local. E agora aguarda a manutenção do equipamento no equipamento por parte da EDP. E a EDP diz que vai enviar uma equipe ao local. E se for identificado que o problema é na rede da concessionária, as medidas cabíveis serão adotadas. Então fica combinado aí. Tanto Prefeitura quanto Excelsa, EDP Excelsa acionados, eles já falaram que vão tentar resolver o problema. Tá bom? Olha, se você também tem uma reclamação, anota o nosso WhatsApp e conta pra gente. 99622 7047. 99622 7047. Uma pausa pra tomar uma água, dar aquela respirada, porque no próximo bloco a gente fala dos IPs que estão colorindo as ruas de Vitória. Tá lindo demais, gente. Só que antes de sair pro intervalo, fique aí com as fotos dos nossos amigos que curtem o Ronda. Tchau. 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 Olha, gente, fala agora do acidente envolvendo o delegado e ex-secretário de Justiça, Wallace Pontes. A batida fez um estrago em um trecho da reta da penha e, segundo consta na ocorrência, o delegado apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por telefone, ele nega que tem ingerido bebida alcoólica. Quem conta pra gente este caso é Suzy Faria e Alex Pereira. Vamos ver. O acidente aconteceu de madrugada, pouco antes das três horas. Foi no cruzamento da avenida Rio Branco com reta da penha. Envolveu dois carros. Um deles, o preto, pertence a um delegado da Polícia Federal. O Wallace Tarcísio Pontes, de 55 anos, de acordo com os dados da polícia, apresentava sinais de embriaguez. De acordo com a ocorrência, o delegado Wallace Pontes se recusou a fazer o teste do bafômetro. Então, os policiais do batalhão de trânsito que atenderam a ocorrência registraram todos os sinais que apontavam para embriaguez. Ele também não apresentou nenhum documento pessoal que o identificasse e nem, tampouco, documentos da arma, a pistola 9mm, que pertence à Polícia Federal. Diante desses fatos, ele foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento e saiu em seguida, depois de pagar mil reais de fiança. O Wallace Pontes foi reconhecido por um plantonista da Delegacia. Em depoimento, ele alegou ter perdido a identidade funcional há duas semanas. O Wallace foi secretário de Justiça no governo Paulo Artung e chegou a se envolver em uma outra ocorrência de polícia, ao ter o carro roubado na Praça do Papa há alguns anos. O acidente não teve vítimas graves, mas a colisão destruiu o semáforo completamente, dando trabalho para os guardas de trânsito. Quem foi o errado aqui? A polícia ainda vai investigar. Um acidente. Não é só isso. Um acidente. Não tem laudo, não tem bafômetro, não tem nada. Não tem nada. Isso é o policial lá com quem eu discuti e falou isso, mas não tem nada, absolutamente nada. Na realidade, a gente ouve uma discussão, mas eu não quis fazer realmente, nas condições que ele estava falando, não quis fazer mesmo, não. Do jeito que ele queria, eu não quis fazer, não. Realmente não estava, eu já tinha discutido com ele, aí achei que não deveria fazer. Eu estava indo para casa, cara. Eu estava indo para casa. Eu estava indo para casa. De um amigo para a minha casa. Nunca passei por isso. Nunca passei por isso. Primeira vez. Pois é. A gente viu aí, ouviu os dois lados, né? A polícia consta na ocorrência que ele tinha sinais de embriaguez, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, e ele falou que é porque já tinha discutido com o policial. De qualquer forma, foi arbitrada uma fiança, essa fiança foi paga e ele foi solto. Está dentro da legislação, mas a gente questiona aí essa conduta da pessoa, né? Infelizmente. A gente, inclusive, tentou falar com a Polícia Federal, já que se trata de um delegado da Polícia Federal, mas a gente não conseguiu nenhum retorno da assessoria de comunicação. Olha, agora a gente muda de assunto. Passando pelas ruas de Vitória, você já deve ter percebido um hiper rosa. É impossível não perceber essa beleza das cores. Só que na capital, são duas mil árvores espalhadas. Elas são frondosas, são grandes, são bonitas, né? Inclusive, gente, essa é a terceira espécie mais plantada aqui no município. O nosso zinegrafista Alberto Pires percorreu as ruas e avenidas e fez belas imagens para a gente dar uma olhadinha. Vamos ver? Os bairros da Grande Vitória ganharam um colorido especial. Por onde se anda, é possível ver e se encantar com os IPs rosas. Faltando pouco menos de um mês para o fim do inverno, a primavera parece já estar se adiantando, né? Só na capital, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, são mais de duas mil árvores espalhadas. Umas ainda desabrochando e outras bem cheinhas. Ainda, segundo a Prefeitura, essa é a terceira árvore mais plantada no município. No Brasil, o IP rosa é o primeiro dos IPs a florar. E isso acontece entre os meses de junho e setembro, dependendo do clima de cada região. Os IPs são muito utilizados no paisagismo urbano, justamente por causa da beleza e pelo desenvolvimento rápido. E além do IP rosa, existe também o IP amarelo, branco, roxo, para tudo, tabaco ou felpudo e também o IP mirim. Agora, fala a verdade se o trânsito, os prédios, a vida apressada na capital, não ficaram até mais leves com a presença dos IPs. Até mesmo no chão, as folhas dão um charme a mais no cenário. É um verdadeiro espetáculo da natureza. Lindo, né? Adorei. Inclusive, eu que sugeri a matéria. Valeu, Raíssa. Eu adoro. Inclusive, no meu quintal, minha mãe plantou. Na verdade, o quintal é dela, né? Eu só moro lá perto. Ela plantou um IP desse. Gente, tá lindo demais. Lá de longe, a gente vê aquelas flores, aí o chão fica todo rosa, né? Maravilhoso. A gente já tá esperando a primavera chegar pra espantar esse friozinho. Daqui a pouco vem o verão, né? Muito bom. Bora pro intervalo rapidinho. Já já tem as baladas que vão agitar a galera neste fim de semana. Não saia daí porque a gente volta rapidinho, tá? A gente volta rapidinho, tá? Sextou e é hora de saber qual a boa do final de semana. Conta pra gente, Carol Laranja. Isabela, vamos começar a agenda de hoje internacional, porque estamos muito chiques. À noite, Fabrício Bosso e Julian Oliver apresentam um novo álbum no Teatro Glória. Vai ser a partir das 8 horas da noite. E o centro da capital está mesmo animado na noite desta sexta. Por lá também acontece a terceira edição do Forró da Onça. E quem se apresenta é o trio Capsaba. Alô, galera da Barra do Jucu. Por aí vai ter marmelada, palhaços, acrobacias e muito mais com circo mágico. Se você gosta de sertanejo, arruma a mala e corre pra Colatina, porque a rainha da sofrência vem aí. Marília Mendonça se apresenta no Planeta Mix Colatina neste sábado. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quando a gente se ilude e a cabeça vira bem. É mentira. Mas se você curte um pagode, se liga no time que sobe no palco da Matrix Music Hall neste sábado. Mateuzinho, suel e ferrugem. Calma que também tem rock. No Correria Music Bar vai rolar um festival de Hardcore. Nomes como Cervical, No Cover, Crise, Postura e muito mais prometem sacudir a noite de sábado. Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rapa, chega em Vitória para a primeira apresentação solo neste sábado. Acordei, oi, diz aí, hoje eu acordei, 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 oi, oi. Viu quanta coisa boa que a Carol preparou pra gente? É só escolher o que você mais gosta e curtir. Olha gente, em Goiás, vou contar uma novidade pra vocês. Uma briga judicial terminou em música. Aconteceu o seguinte, as conhecidas duplas sertanejas Henrique Juliano e João Neto e Frederico disputavam na justiça desde 2014 algo relacionado ao empresário. O teor da disputa não foi divulgado. E durante a audiência o juiz, que é fã dos envolvidos no processo, não resistiu e pediu uma palinha da música Não Tô Valendo Nada. E não é que os sertanejos cantaram. Olha só! Vou esperar a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu banho cinco minutinhos no solteiro Rapidinho ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí mandava outro e a balada eu te rejei E lá em casa a gente ia se acabar Não tem jeito de fazer nada A minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem sabe quanto é que eu tô imaginando Todo mundo cantou, você viu? Que privilégio! Olha, por falar em imagem que tá colocando na internet Olha essa aqui no LED Imagina você chegar em casa E se deparar com o seu cachorro Com esses dentes aí, hein? Olha lá! A imagem do cachorro, gente! Ai meu Deus! A cachorrinha Luna tá famosa, viu? Ela aproveitou o momento em que a dona Foi tirar um cochilo depois do almoço E pegou a dentadura dela Quando a idosa acordou Procurou pelo objeto na casa inteira E só depois de muito procurar Acabou encontrando com o cachorro Ela botou a dentadura Gente, essa imagem é ótima A família não perdeu tempo Tirou várias fotos E ficou aí, ó Olha lá o cachorro com a dentadura Ai, eu adorei! É isso aí Vamos ver o que o pessoal tá comentando no Facebook, galera? Vamos lá É hora do seu recadinho O cachorro, gente! Olha, Patrícia Jequiti Manda um beijo pra mim Manda sim, Patrícia! Grande beijo! Roda, roda, Jequiti Pra você Deusinha Pardim Meu beijo vai pra galerinha de Jardim Marilândia Um beijo, galera de Jardim Marilândia Olha ela, toda bonita Marcela Henrique Rodex Um grande beijo pra minha filha Sofie Ó, que fofa! Um grande beijo, Sofie E pra Marcela também Ingrid Lemos Manda um beijo pra minha filha Heloísa Um beijo, Heloísa Especial pra você Érica Carreira da Silva Beijo pro meu filhinho Kira É o cachorrinho também, né? Um beijo fofinho, né? Tá valendo Acabou? Ah, acabou É isso aí, pessoal Então a gente fica por aqui Se você quiser indicar uma matéria dessa legal Vai lá no site TribunaOnline.com.br Excelente fim de semana pra você Segunda-feira Estamos de volta Combinado? Até lá Vou te encerrar E aí